Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão. E eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Revira a volta com Jorge Jesus, técnico saiva eado e dá uma entrevista boladaço com o que está acontecendo com ele no Benfica. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Ferreirinha do Grêmio. Que história é essa do jogador estar vindo pro Flamengo? Vou falar também sobre o entrave na negociação pela renovação do contrato de Georgianda e Arrascaeta. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, é importante demais você se inscrever no canal. Botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Cara, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito no nosso crescimento. E como eu sempre digo, ele é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o seu like. E vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa pra falar com você. E eu começo o vídeo, galera, já falando sobre a situação do Atlético Mineiro. Que tá passando uma vergonha, assim, absurda, esse final de semana. Vai jogar a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e tal. Mas a notícia que saiu, que dá conta de que o Atlético Mineiro vai ter parte da premiação do Campeonato Brasileiro. Que eles foram campeões bloqueadas por empresários. Porque o clube está devendo empresários de jogador. Ou seja, é um clube que não é autossustentável. É um clube que, em breve, vai virar um cruzeiro. Em breve, 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 vai virar um cruzeiro. Essa é a realidade do Atlético. Os caras ficam aqui, os torcedores do Atlético, vêm aqui no meu chat, enchem o saco quando eu tô fazendo live. Perturba. E hoje saiu a notícia de que os empresários de jogadores pediram na justiça o bloqueio da premiação do Campeonato Brasileiro. porque o clube sequer paga os empresários. É uma vergonha também não ter a lei do fair play financeiro, um time endividado, um time que foi campeão, mas foi campeão com dinheiro que nem deles era. E o time chega e é campeão e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Então, isso também precisa mudar no futebol brasileiro. Tem que ter o fair play financeiro como tem na Europa. O time só pode gastar aquilo que ele tem. A prova que o Atlético não tem é essa aqui. Empresários estão indo lá agora, batendo a porta deles. Ou paga aqui o nosso dinheiro. Um absurdo um negócio desse. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre Ferreirinha no Flamengo. Falaram, que história é essa? Então, nas redes sociais, até o Gustavo levantou essa parada hoje, que nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo estão pedindo a contratação do Ferreirinha do Grêmio. Na verdade, a torcida do Flamengo tá pedindo que faça uma limpa lá no Grêmio, né? Tá pedindo, mano, uma limpa geral lá no Grêmio. Tem gente pedindo Rafinha, tem gente pedindo Ferreirinha, tem gente pedindo Jeromel, tem gente pedindo... Mano, os Douglas Costa. A galera tá pedindo, assim, que o Flamengo chegue no Grêmio e faça uma limpa. Eu sou contra porque o time foi rebaixado. Então, a gente pode chegar lá e tirar metade de um time que foi rebaixado e trazer pra cá. Pelo amor de Deus, né? Então, assim... Mas o Ferreirinha é um jogador promissor. É um jovem, habilidoso, rápido. É um garoto que, eu acredito que esse moleque vai ter muito futuro pra bola. Eu só não sei que lado que ele joga. Se ele joga do lado direito ou se ele joga do lado esquerdo. Jogar do lado esquerdo já descarta, porque já tem Bruno Henrique e Michael aqui. Não adianta trazer mais jogador de lado esquerdo. Tem um fitinho que joga também do lado esquerdo. Eu acho que se ele jogar do lado direito, é interessante o Flamengo observar esse menino. Eu acho ele muito bom de bola. Eu gosto do futebol dele. Eu gosto da vontade. Eu gosto da raça dele. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Você também queria o Ferreirinha no Flamengo? Você apoia o movimento, que a galera tá levantando na internet, de pedir o Ferreirinha no Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. O seu comentário, ele é muito importante para o nosso canal. Fala agora sobre o entrave em negociação. Porque, mano, a notícia me preocupou bastante que o Flamengo já tinha chegado a um acordo lá com o empresário do Arrascaeta e tal. E daí o Flamengo agora teve um entrave na negociação. O Flamengo, na verdade, não conseguiu chegar a um denominador comum com o empresário do Arrascaeta. Não conseguiram se alinhar, não conseguiram se ajustar. E aí a situação é basicamente qual? O Flasueiro... A situação é essa. O Flamengo precisa se alinhar com o empresário do Arrascaeta porque tem aqueles 25% do defenso, né? Do defenso do esporte do Uruguai. E como é que funcionaria esses 25%? O Flamengo hoje tem 75% do Arrascaeta. Teria que comprar esses outros 25%. Na verdade, o Flamengo tem 65%. Teria que comprar esses 25% e ficar com 90% e 10% continuaria com o empresário. Se não me engano, é isso. Teria que comprar esses 25% num montante de 31 milhões de reais. É como se tivesse que comprar o Arrascaeta de novo. O Flamengo tá batendo o pé. O Flamengo não quer comprar isso porque havia no contrato uma cláusula lá que obrigaria o Flamengo a comprar se o Arrascaeta jogasse determinados minutos, se o Arrascaeta batesse determinadas metas que não foram batidas. Então o Flamengo não tem obrigação de comprar o Arrascaeta. Então o empresário, de um lado, faz uma pressão na renovação. O Arrascaeta tá no meio dessa briga porque o Flamengo já conseguiu alinhar com o Arrascaeta questões salariais, todas essas questões. Mas tudo isso já foi alinhado com o Arrascaeta. O Arrascaeta não vê outro time no Brasil pra pagar o que o Flamengo paga pra oferecer a ele o que o Flamengo oferece. E não tem proposta nenhuma do futebol europeu pelo jogador. Mas essa situação tá incomodando bastante, que é esses 25% que o empresário tá fazendo a questão que o Flamengo compra. Esses 25% daria um montante de 30... 31 milhões de reais, mano. É muito dinheiro, né? Pra você recomprar um jogador, pra você pagar no jogador que já é seu. Inclusive o Flamengo tem a maior parte do Arrascaeta. A situação é essa, não é muito agradável. E novamente o Flamengo deu uma segurada na negociação. A negociação deu uma travada. Mudar o assunto aqui agora, falar sobre Jorge Jesus, que mais uma vez foi vaiado lá em Portugal. E depois do jogo, ele saiu bolado, mano. Primeiro, ele foi perguntado sobre um retorno ao Flamengo. Ele disse, quando perguntado sobre o retorno ao Flamengo, ele disse que não poderia falar nada em relação a esse assunto. E perguntado sobre o carinho dos brasileiros, ele falou, Todo mundo gosta de ser acarinhado. Não estou habituado a isso. As vaias que a torcida do Benfica vieram dando a ele. Muito menos no Benfica. Estive seis anos aqui antes. E isso nunca aconteceu. É uma novidade. Mas é a realidade. Tenho que tentar que a equipe ganhe. E nada posso fazer em relação às coisas que não dependem de mim. Mas claro que não fico feliz e nem satisfeito. Ou seja, o Mister aparece mesmo se classificando para as oitavas da Champions. Parece que está muito questionado lá. E parte da diretoria do Benfica não descarta uma possível demissão do treinador. É porque eles teriam que pagar uma multa e tal. Mas isso não está descartado pela diretoria do Benfica demitir o treinador. A situação do Mister lá, mesmo se classificando para as oitavas, não é muito boa. A galera vaiando ele muito hoje. E ele está muito chateado com isso. O Mister ficou realmente bastante chateado. Não ficou muito satisfeito. Ele é muito vaidoso. Ele tem um ego muito grande. Então, isso para um cara que tem ego, que tem vaidade, realmente é muito complicado. Mas vamos ver como é que vai ficar a situação do Mister Jorge Jesus lá no Benfica. Bom, vamos mudar o assunto agora. Vamos falar sobre a situação de Marcos Braz e de novo técnico. Porque o Flamengo segue procurando um novo técnico. Segue em busca de um novo treinador. E essa busca, essa procura por um novo treinador vai entrar no final de semana. Como eu disse de manhã, o Flamengo pretende anunciar o nome antes da virada do ano. Antes do término desse mês. Para quê? Para que o treinador chegue. Tenha tempo de montar o seu trabalho. Tenha tempo de fazer as suas coisas. Antes da equipe se apresentar no dia 10 de janeiro. O dia que o Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu. Agradecer a galera que hoje de manhã também eu falei aqui sobre... Sobre... Falei de manhã? Sobre a situação de... Como eu posso dizer, meu Deus? Sobre o que aconteceu lá na Bahia, né? E muita gente, poxa, chegou junto lá. Ajudou. Muito obrigado a todo mundo que ajudou lá. A pessoa na Bahia está passando por problema. Inclusive, deixo aqui o meu abraço a todos os baianos. O povo baiano que é um povo tão alegre. Um povo tão feliz. Infelizmente veio uma chuva. Enchente. A situação está muito crítica por lá. Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.